Aconteceu no último dia 11 de fevereiro no GPI o curso Perícia Criminal Padrão de Mancha de Sangue em Local de Crime. O curso foi ministrado pela professora e perita criminal da Polícia de Rio de Piauí, Rosemary Xavier. Na oportunidade, a professora abordou os diversos aspectos da carreira de um perito criminal. Durante o curso, os alunos puderam analisar, através de simulações realísticas, quais são os principais padrões de manchas de sangue encontrados em locais de crime. Administrando um curso para eles, falando um pouco sobre a rotina do perito criminal, principalmente sobre padrões de manchas de sangue. Fizemos também um pouco de prática, falando sobre altura, sobre a queda de manchas de sangue.